E aí, aqui é o Leo, e nesse vídeo, vários cupons para a sua conta do PicPay. Lembrando que embaixo tem um outro link com mais cupons para você ativar a sua conta do PicPay. Dá uma olhada, tem também aí embaixo o link do meu grupo no Telegram. Sempre que sair um cupom novo no PicPay, sai primeiro aqui, depois vem para o YouTube. Então vale a pena participar do grupo, o link está aí embaixo. Vamos lá então, para ativar um cupom no PicPay, agora está um pouco diferente, você tem que vir aqui em ajustes, aí você clica em usar código promocional, ok? O primeiro código, o primeiro cupom desse vídeo é o cupom AC500, aí você clica em ativar. Esse cupom aqui é focado em novos usuários ou contas novas. Se você tem uma conta nova, alguma pessoa da sua casa, algum amigo tem uma conta nova, dá para utilizar e ganhar R$10,00 de bônus. Muito bacana, um bônus para contas novas. O segundo cupom é um cupom que acredito que vá sair do ar no começo do ano, porque já faz bastante tempo que ele está funcionando, que é o cupom PRIMEIRA ENTREGA. PRIMEIRA ENTREGA. Você ganha um bônus no iFood, então você consegue aí um cashback no seu iFood. Deu um erro aqui, mas se você não ativou, você vai conseguir ativar, porque ele funciona para praticamente todo mundo. Você ganha R$20,00 de cashback, está limitado a R$20,00, e no caso o porcentagem que ele paga é 20% em gift card do iFood. Então, está aí o cupom do iFood para o PicPay. Vamos lá então para o terceiro cupom, que é o cupom JW7ASH. Tudo em letra maiúscula, aí você clica em ativar. Esse é um cupom focado em contas novas também, novos usuários. Para você ativar ele, você precisa fazer o pagamento. Mínimo R$10,00, você paga um boleto, envia dinheiro para alguém, e aí você ganha também esse bônus de R$10,00. Bem interessante. E é isso, se você quiser mais cupons, na descrição tem o link com mais cupons. Tem também o link do meu grupo. Fico por aqui e até o próximo vídeo.